Foi feita uma abordagem a esse indivíduo, que já é ex-presidiário, que já foi preso também por tráfico de drogas. Segundo informações, um dos maiores traficantes da região. O que houve, que foi a surpresa dessa vez, foi que ele utilizava os netos para passar nas barreiras policiais. Porém, a operação contou com a ajuda do Conselho de Tutelar, juntamente com policiais femininos. Tanto que nós estamos agora aqui ajudando na apresentação. Ele, quando viu que seria descoberto, ele mesmo tirou a droga de dentro das vestes de sua neta. Tanto que ela está sendo trazida para cá, juntamente para o Conselho de Tutelar. Até porque nós temos que fazer a proteção dela. Ela está vindo com o Conselho de Tutelar, ela não veio em viatura, não veio nada, veio no veículo particular, juntamente com o Conselho de Tutelar. São duas crianças que vinham com ele e, infelizmente, ele utilizava as crianças aí para passar das barreiras policiais. E no momento da abordagem, ele disse que era para consumo. Porém, nós encontramos muito dinheiro com ele e juntamente com uma grande quantidade de drogas. Ali, quando ela é bem dividida, vai dar mais de 100 pedras de craque prontas para o consumo. Foram repassadas informações pelo sargento Vandir, comandante da região lá de Lagoaçu. E nós montamos uma barreira justamente para esperar a passagem desse indivíduo. Ele passou, foi feita a abordagem. Quando ele percebeu que seria pego, a neta estava com a droga, ele mesmo foi lá e tirou a droga de sua neta e informou que estava conduzindo aquele entorpecente. Vamos fazer agora e tomar as medidas cabíveis para a apresentação e passar todo o material, juntamente com o detido, para a polícia judiciária.